Bom dia pra você que acabou de acordar aqui quem fala é o que? Cara, pera aí que embolei tudo aqui. Bom dia pra você que acabou de acordar aqui quem fala é o que? Ou pra você que nem foi dormir ainda aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos ver se irritou com a pegadinha e quase apanhei. Desafio 52. Do zóio. E aí galera, chegamos aí mais um ataque de desafios, meu irmão. Desafios na... Papai chegou, filhão. Tá. Quase ideia, mano. Vamos ver o que vai dar, né? Calma, só foi de um lado. Vem, eu vou estar doido. E aí filhão, beleza? Tudo bom? Tá conhecendo o pai? O quê? Eu sou o pai dele. Tudo bem? Beleza, mano? O que você tá fazendo aí? Eu tô ajeitando a inseriria. Cadê a mãe? Tudo bem, Cassiana? Eu vejo o filho. Tá lembrado de mim ou não? Não? Será que eu errei de filho? Errei? Lógico. Por quê? É mesmo? É. Você parece comigo, lá. Desculpa aí. Desculpa, tá, moço? Não. Desculpa, acontece. A menina não é conhecido ele, Cassandra. Tchau, obrigado. É. É o zóio, é o zóio. É o zóio. O meu próximo desafio aqui é do Gideão Martins. É zóio, vai numa papelaria e pede pra tirar xerocos do papel higiênico. Mas que tipo da pessoa tira xerocos do papel higiênico, mano? O cara... Vai que você tem um carinho especial pelo papel higiênico. Você vai tirar o papel higiênico? Vai. Essa foi foda, né? Ah, a galera conversando, né? Tirou o papel higiênico meu, que? Tirou? Vai tirar do bolo, esse aqui eu te ativo com um pedacinho só. Não, é retardado. O meu é cópia. É do e-mail. Não, eu tô aqui com o papel. Ah, você tá com o papel. Ah, eu achei que você ia fazer o papel. É cópia, eu tô aqui com o papel. Eu queria tirar uma cópia de um papel só aqui. O quê? É só uma cópia, só... Ei! Ei, também tem uma cópia de um papel higiênico. Hã? A cara da hora. Sim, só uma cópia. É, obrigada. Tá, porque o próprio próprio não se discute. Você cai, deixa a vitória. Saiu? Saiu. Beleza. É, não é onde que eu pago? É, paga pra ela. É uma cópia só. É uma cópia só. Você molha, você sempre ganha. Mas vocês tiraram a cópia? Não faz sentido assim. Não é muito fácil. No caso eu tenho, ó. Ah, beleza, então. Valeu, mano. Vem conversa com ele. Obrigado, tchau, cara. Demorou, mano. O desafio aqui é do Vinícius Rodrigues. Zói, dessa aqui você chegar em um grupo de pessoas e falar uma piada bem ruim. E ficar rindo que nem um retardado. Isso aí vai ficar rindo. É que é o meu, viado. Puta, é homem, velho. Cara, que é? Vocês, rapidão aqui, hein? Cara, é tudo... É tudo... Desculpa atrapalhar vocês aí, Suárez. Não, eu não fumo, não. Cara, é receptiva. Não, é, né, né? É... É... Tipo... Vocês sabem o que a vaca disse pro boi? A vaca apaixonada disse pro boi, sabe? A vaca apaixonada. Eu te amo! Vai sair do meu chão, mas cabelo aí, gente. Vai rir junto. Era só isso. Ela até confirmou que você não é. Ai, menino, sem graça. Você é, sabe? É só essa piada mesmo que eu queria falar? Eu vou perguntar. Pra mim? É. O quê? O seu olho é lente ou é seu olho mesmo? É meu olho mesmo. Olha, pode ver. Eu falei pra ele que era seu olho. Parece lente? Parece um pouco. Não é, não. Mas vocês gostaram da minha piada? Gostei. Beleza. Obrigado, viu? Não é lente? É lente, mano. Algum de vocês tem o dedo? Não. Eu acho que é. Você tem? Já. Oh, beleza. Gabriel Arantes Stenchen. Zoides, desafia a entrar no dantes e falar. Siga aquele carro. Cara, que deu vontade de fazer isso, né? Que eu? Esse bagulho é da hora, sabe por quê? Porque eu vi esse filme, mano. É, deu vontade de fazer isso agora. Agora eu vou poder realizar isso aqui num desafio, cara. Obrigado por quem mandou, cara. Vamos ver no que deu? Rápido, siga aquele carro! Ô, irmão, eu sei que tá aqui no táxi aqui. Ninguém. Eu sei, então segue aquele carro ali, ó. Aquele táxi. Na onde? Deu outro lado, eu tô com uma corrida marcada. Não, vamos, segue aquele carro ali, rapidão. Eu tô com uma corrida marcada. Vamos, 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 vamos. Quanto você quer? Eu tô com uma corrida marcada. Nossa, cara. Eu tô com pressa. Ele cumpriu, mas não valeu. É, não. Cumpriu, mas não valeu. Cinquentão, cinquentão. O carro já tá indo, já. Ô, coitado. Quem que é o carro de trás aqui? Vai outro ponto, Zói. Ah, já era. Não, já foi. Quem que tá com o carro de trás aqui? Não, é que vai reconhecer. Espera aí. Ô, senhor. Ô. Seguir aquele carro ali pra mim, ó, por favor. Cinquentão, vamos. Ali na frente, ali, ó. Vamos, vamos, vamos. Segue, segue, segue. Agora valeu. Ai, cara. Quantos quer a corrida? Onde quer? É seguir o carro ali só. Não, mas pra onde vai? Não, eu não sei pra onde vai, mas vai seguir ele. Mas é conhecido o seu? O que que é? Não, não é nada meu, não. Eu quero seguir ele pra onde ele vai, mano. Se der algum BO, você tá junto comigo, tá? Aí, ó, esse gol aí, ó, prata aí, ó. É esse daí, ó, que tá dando seta aí, ó. Pode seguir ele, por favor. Esse palho, o quê? E tinha que ter colocado um amigo dele dirigindo, que aí o cara começava a fugir. Não, mas aí eu tava querendo um filme de ação, né? Ah, cara, não sei pra onde é que vai. É, aqui é o... É, tá aqui sim, mas eu esqueci de ligar. Não sei de ligar, por favor. Liga aí, já era, mano. Mas vai seguir ele e pronto. Não tá pegando? Não, porque aí só liga o carro e ele parou, né? É. Não, você manda o seu preço aí, é nóis, mano. Eu só quero seguir ele aí, ó, entendeu? Não tem valor, não. Caraca. O cara aí tá devendo pra mim, entendeu? Aí, ó, ele vai parar, ele vai parar. Será que posso ser aqui mesmo? Eu pago você aqui, quantos dá? Vinte real, cara? Não dá nem um quilômetro. Eita puxa! Aí, firmeza? Vinte e quatro? Obrigado, viu? Meu Deus! Não vai acontecer nada com você, não, ó. Você foi uma falta. Você foi um assalto. Você foi um assaltado agora. Deu nem um quilômetro. Deu não. Eu acho que ele nem deu corte, deu? Não tem corte. Fazer essa cena de filme. Ah, não tem corte. Qual que é o título mesmo? O trinxista. Deu 300g de presunto. Meu Deus, pesado. Não, não. Isso é uma puta mancada, esse desafio aí. Pesada. Cara, não perdoa nunca, meu irmão. Mas esse daí deu uma treta maligna, meu irmão. Confiram aí. Oxe. Você se viu, velho? O vulnerário é aliança. Todo mundo tá lendo, velho. O vulnerário é aliança. Os lados que, velho, eles tão doidos. Vimos, viu? Quem é o que resolve a escolha? O funeral? Por que você queria, sabe? Então, eu queria 300g de presunto. Eu ia tirar onda por minha cara, filho. Tô trabalhando, pô. Tirando onda por quê, pô? Eu ia pedir 300g de presunto. É isso. Não tem aqui? Você pode zoar comigo. Você pode zoar, né? Cadê o tal? Tem alguém rindo aqui? Não é zoar. Só fala se tem ou não. Eu vou embora. Não tem uma embora. Então vai embora, então. Não tem? Não tem. Então vai embora. Mas é porque as que aqui que vem as peças, não é? Nossa, mano. Tá boa, cara. Meu Deus, não tem a porta. Vai me atrapalhar, porque eu mostro isso lá. Não tem ponto. Não? Não. Então, beleza. Não tem, obrigado. Desculpa atrapalhar, então. Não vai dar intenção atrapalhar. Eu só tô procurando 200g de presunto e pronto. Beleza? Só que vai embora, donos. Tem outra funerária por aqui? Tem lá na frente com o outro. Lá, vamos ver se lá tem. Nossa ideia, cara. Ficou nervoso, mano. Claro, né, mano? Nossa ideia, trouxendo presunto aí, ó. Que mancada. Meu Deus, ele tentou de novo, velho. Olha o seu gato. Nossa. Olha, essa ele tampou direitinho. Essa não deu problema não. Aqui é funerária, viu? É, então, eu queria 300g de presunto. O cara parou na hora. Por quê? Tava na caneta, assim, ó. E aí, velho, você lembra? Por quê? Qual que é ideia, velho? Crama de presunto, cara? Que isso, velho? Posso? Não tem dia lá que ele tá olhando. Você tá de palhaçada, velho? Tá chato, gente. Tem alguém brincando aqui? Sabe o que é brincadeira, velho? Tá de palhaçada? Você tá de palhaçada, velho? Eu posso falar, não tem... Não, não, não. TBO, não. TBO assim, velho. Você tá achando o quê, velho? Ah, então, desculpa. Ué, que desculpa, velho? Você é louco, velho? Não, eu tô pedindo desculpa, de louco. Você sabe o que é aqui, velho? Eu tô te vendo dessa parte. Não, você sabe o que é aqui, mano? Não, é a funerária. Então, você vai comprar presunto na funerária, porra? Não, foi mal. Foi mal, caralho, rapaz. Eu tô todo mundo trampando que você vem que tirar outra com a cara nossa, velho. Não, dá pra brincadeira. Tem alguém de brincadeira aqui, porra? Tem alguém de brincadeira. Vai a mão do que não, rapaz. Vai a mão do que não, rapaz. Não, é suado. Não, você sabe quem eu sou. Você tem que respeitar as pessoas, rapaz. Não, você sabe quem eu sou. Aqui é o local de trabalho, velho. Todo mundo trabalhando, velho. Eu sei, eu me vi desculpa, eu tô vazando fora, velho. Presunto? Presunto? O que você tá falando, velho? Não tem presunto? Não tem? Claro que eu vi você tem presunto, velho. Você tem que respeitar as pessoas, velho. Mas eu me vi desculpa, é só falar não e já era. Isso aqui é gravar as coisas. Quem tá gravando? Quem tá gravando isso aqui, mano? Não tá gravando, não. Tem moleque aqui, não, velho. Aí, vou outro outro. Você acha que tem moleque aqui? Tá, eu sei que tá, velho. Esse aqui é câmera? Não, não é, não é. Não é câmera, velho. Vira aqui, ó. Não é câmera, velho. Tá lá, luto? Não, não tem bobo, não, viu? Não, não tem bobo, não. Viu? Não tem bobo, não. É, beleza, então. Não tem bobo, não. Tá, falou, então, beleza? Manda um salve aí pra 4 milhões de pessoas. Cara, ignorante, mano. Tô gravando mesmo aqui. O bagulho é doido mesmo, caralho. Mas vamos embora, caralho. Daqui não vai dar B.O. também. Cês tão com medo do quê, caralho? Falei que cês tão com medo? Já acabou, já. Já acabou, já. Vai chamar quem? Os homens, caralho? Vamos embora, mano. É, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, caralho. Nossa, o cara ficou bravo, mano. O que? Ele voltou lá, caralho? Vamos embora, caralho. O quê? E aí, mano? Pô, tem uns caras que estão batendo em mim aqui. Me ajuda aqui, mano. Tá bom, tá bom. Eita, porra. Não, não, para, mano. Já parei, já. Se fosse alguém da sua família lá, se fosse alguém da minha família, eu ia respeitar. Eu ia me pegar outro, rapaz. Mano, o Vário mereceu tomar aquele foco, não. Mas a gente mereceu tomar aquele foco, mesmo, velho. É, eu só posso. É, eu só posso. É, eu só posso. É, eu só posso. É, é aquele vício que fosse uma mãe sua, alguém seu lá, sempre. É foda, filho. É foda. Para, por favor, mano. Despeite o quê? Ô, Léo, para, por favor, mano. Pode, vai apagar. Não, não, vamos apagar. Eu já falei para eles aqui, mano. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Pera aí, ó. Achando o quê, mano? Só fala na boa, meu. Tá louco, velho. Você é louco. Você não conhece caras aqui. Tá louco, velho. Você conhece ele? Ah, eu não sei. Não, não, mas de boa. Vou apagar aqui, mano. Tá louco, velho. Você tem que suar nós, velho. Não, a gente apaga. De boa. Não, sem zoar, não. A hora que você se irritou ali, olha aqui para mim, por favor. Olha que você se irritou ali. Eu pensei que você conhecia, eu que você estava zoando comigo, entendeu? Eu gravo pegadinha na rua. Ah, eu ia lá, eu ia lá. É, eu ia lá. É, eu ia lá. Eu vi que você ficou nervoso aí e tal, mano. Pode ficar de boa. Deve ter um trabalho muito estressante, velho. Muito sensível, tá ligado? Oi? Vou atirar dessa aí, mano. Não apagar vídeo, vai dar louco? Nunca apaguei vídeo na minha vida. É isso daí, ó. Vocês viram aí, meu irmão. A gente não quer... Hoje, mas tipo, na minha... Nos meus inscritos lá e o sininho também não funcionou. Não deu notificação. É, e os inscritos também, a minha aba de inscritos lá não funcionou. Cara, quando você fica um tempo em funerária e chega alguém, você já vê, velho. Tipo, quando você também vai, você já vai numa situação meio debilitada, entendeu? É, ninguém vai na funerária de rolê, de zoome. Não, aí é tipo... Assim, eu espero que não tenha tido nenhum cliente lá. É, se tiver um cliente lá... Aí pulou muito corguinho, mas acho que não teve não. Por isso, mas o cara se estressa porque realmente... Ele se colocou na condição de ter um cliente lá na hora. Ele queria ver se fosse... E ficar feio pra funerária. Geralmente tem corpo na funerária, né? Então, imagina se eu queria ver se fosse sua mãe ali, se você ia estar brincando, entendeu? Tipo, aí fica nisso, mas... Achei que ela faz pra caralho. Ficou, ficou engraçado, mas ele teve humildade. É, tem que ter humildade, tem que ter humildade. E graças a Deus deu tudo certo, né? Então... Agora, eu não entendi qual foi dessas censuras. Deu pra ler o nome das duas... Das duas funerárias, deu pra ver o telefone, deu pra ver o rosto de geral. Eu fiquei com medo por ele, dessa censura que não teve censura. Não sei, foi proposital, vixi. Com certeza. Não sei, velho. Não, com certeza. Ah, às vezes tem alguma coisa que pode, que não pode. Não sei, não sei. Enfim, enfim, treta, treta. Isso não sai em Tretanilis. Pois é. Agora, fulano twittou que acordou com dor de barriga. Ah, preguiça, mas beleza. E se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal. Um beijinho pra vocês. E até a próxima. Tchau.